Com o número regimental, declaro aberta a 17ª sessão extraordinária deste plenário do Supremo Tribunal Federal, no corrente ano de 2012. Passo a palavra ao doutor Luiz Tony Matos, secretário, para a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 15ª sessão ordinária, realizada em 30 de maio de 2012, presidente senhor Luiz Suárez Brito, ausente de caramelo do senhor Luiz Joaquim Barbosa, procurador-geral da revista do doutor Roberto Monteiro do Ojeção, aprevoado o seguinte processo, ação direta da infracionalidade. Ouço o plenário sobre o teor da ata que acaba de ser lida, pergunto se há alguma objeção a que proclame sua aprovação, não havendo, declaro-a aprovada. Antes de trazer a julgamento o primeiro processo, registro com prazer a presença no plenário dos alunos do curso de Direito da Faculdade Alfredo Nasser, de Aparecida Goiás e do Centro Universitário Lima de Belo Horizonte, Minas Gerais. Sejam todos bem-vindos e que esta passagem pelo Supremo resulte em proveito técnico, cívico e existencial para todos. Ministro Celso de Mello, referendo na medida cautelar, na ação cautelar 3157 do Estado de Sergipe, sob a relatoria de V. Exª, o autor é o próprio Estado de Sergipe e o réu é a união. V. Exª tem a palavra. Sr. Presidente, a ação cautelar preparatória de ação símbolo originária, ajuizada pelo Estado de Sergipe, é conhecida a questão da inscrição no CAUC, SIAF, eu concedi medida cautelar, o perículo em hora ser concretizado, deverá ocorrer agora nesta segunda ou terça-feira, a Assembleia Legislativa superou os seus limites e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal desse plenário, nessa específica matéria, é no sentido de que, e transcrevo aqui um trecho todo esse anúncio Gilmar Mendes, a despeito do fato do MP e os poderes executivo, legislativo, ao caso, e judiciário não possuírem personalidade jurídica distinta daquela do ente federativo do qual fazem parte, a Constituição os doutor de autonomia. A administrativa financeira e o salientário, assim, não poderia o Executivo intervir a senhora administrativa dos demais poderes e do Ministério Público, compelindo-nos a cumprir as disposições referentes à lei de responsabilidade fiscal. Por que o seguinte, se o Poder Executivo Estadual não pode desfazer ato administrativo comissivo ou omissivo, imputado a outro poder do Estado ou a outro órgão autônomo do Estado, é razoável entender que ele também não possa ser obrigado a suportar as consequências gravosas resultantes desse mesmo ato ou dessa omissão. Essa é uma decisão que foi referendada, nasce em 2104, de Rondônia, que se tornou, que foi posteriormente decidido ao ministro Eros Grau, mas no mesmo sentido, há outras decisões da lava do ministro Marco Aurélio, referindo na medida cautelar e em ação cautelar 20-1924, também do ministro Eros Grau, em outro caso do que foi relator, ação cautelar 21-1927, do Distrito Federal. E eu, então, estou propondo que seja referendada a decisão, que observou estritamente a jurisprudência da Corte nessa matéria. Alguma objeção? Medida cautelar referendada nos termos do voto do relator, ministro Celso de Mello, decisão unanime. Senhor ministro, eu tenho uma questão de ordem que parece ingênua. Ela é questão de ordem no agravo regimental, no agravo de recurso extraordinário, 637. A Secretaria do Supremo, por ato administrativo, autorizado por portaria da presidência, devolveu o processo à origem, com base no artigo 543-B do processo civil, porquanto o tema constitucional versado no apelo extremo, já tivera sua repercussão geral reconhecida. O Tribunal de Justiça de Minas devolviu os autos ao Supremo, sob o fundamento de que o recurso extraordinário era intempestivo, e, portanto, não faria sentido que o processo permanecesse sobre o Estado. O ministro César Peluso ligou o segmento ao recurso extraordinário, ante a ausência no recurso de preliminar de repercussão geral. Foi contra essa decisão que se interpôs o agravo regimental. Não parece que o cerne da discussão é este. O Supremo já reconheceu a presença da repercussão geral do tema, isso no julgamento de outro processo. Nesse caso, os recursos posteriores, se eu pergunto, ficam dispensados do dever processual de apresentar a preliminar? A jurisprudência nossa tem sido rígida quanto à presença da preliminar nos recursos extraordinários. Ou seja, trata-se de uma exigência da Constituição e do próprio processo civil. Eu estou seguindo essa linha. Sr. Presidente, só para conferir, para a excelência de coisas, o que foi distribuído para a questão de ordem do agravo regimental do curso ordinário, por exemplo, 663-637. Aqui, na questão da... que a repercussão geral implícita, e eles entendem, não é essa questão? É, eu não. Eles não, não, não suscitaram o preliminar. Mas a questão não estava... Já está... Já está... É mais um motivo de ressuscitar. Não precisa nem argumentar, só dizer. A gente não faz exatamente... Não, sim. Agora, aqui é uma questão que se mostrou totalmente silente, não é? Não trazendo a bala no capítulo. É, inclusive, a repercussão já foi feita. Isso, meu defeito, de forma, prejudica. É. Pouco importante que se trate de tema, já... Isso é muito bom daqueles que serão julgados por... É como eu penso também. Eu estou resolvendo a questão de ordem, por exemplo, não negar esse elemento ao recurso. É, é que eu tenho... Ou seja, grandes recursos não apresentaram um preliminar devidamente fundamentado. Agora, mesmo que o Supremo, em julgamento de outro processo, já haja reconhecido a presença É interessante, eu acho que até o ministro Beleza e eu trabalhamos numa... Num projeto de lei que foi até submetido ao Congresso Nacional, acho que a bala de autoria do deputado Flávio Dino, que tentava traduzir, não sei se essas questões aí, isso que eu acho mesmo que você está trazendo, em que nós dizíamos, salvo engano... Que ficavam dispensados os demais requisitos. Porque, veja, ao aplicarmos o ortodoxo, que seria correto a jurisprudência, nós vamos dar o que seja a propositura de ações recisórias para fazer o ajuste e a jurisprudência do Supremo. O que não faz sentido, tendo em vista que nós já reconhecemos a repercussão geral. Acho que é isso que você disse também. Agora, na origem, aqui, 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 me pareceu o seguinte, antes de se verificar se o recurso tem a proposição geral, que é uma única requisita de admissibilidade, tem que ser, devem ser analisados os outros requisitos de admissibilidade. Por exemplo, o Tribunal diz assim, o recurso é intempestível, então é de sua mínima importância, que tem o meu perfil, o recurso é intempestível. O recurso é intempestível. O recurso é intempestível. Essa é a segunda questão de ordem. Não, essa é a segunda questão de ordem. Não, essa é de mim, mas... Não, naquele projeto do assinamento, nós só não conseguimos superar a intempestibilidade. O que permitiria é que a Corte, tirando o requisito de admissibilidade, poderia, segundo a alta descrição, conhecer o recurso a despeito da fala... Eu estava encontrando a proposta, mas aqui era colocar um parágrafo, foi, tá? No 1523A, dizia assim, quando o recurso é intempestível, tempestível, essa é a hipótese, for inadmissível por causa formal, que não se repute grave, poderá o Supremo desconsiderar se entender existente a repercussão geral. Quer dizer, porque se não gera realmente uma dissintonia entre aquilo que foi decidido e que já tem repercussão geral, e até a justiça que foi fixada, e as demais decisões em razão de aspecto formal. Por exemplo, nós já fizemos essa, talvez modulação, poderia dizer assim, ou essa flexibilização em matéria de prequestionamento. Eu me lembro que na segunda turma, depois de fixada a jurisprudência, nós passamos a entender que não era o caso de alegar o não prequestionamento para não conhecer algum recurso, porque significaria manter uma decisão contrária à jurisprudência do Supremo. Esse é o Supremo Supremo. E tem uma certa dificuldade no Supremo. Porque a preliminária, a Constituição não é só a lei, a própria Constituição exige. Não, não, não. Mas, veja, mas a questão é da lógica do sistema. Do sistema. Estou dizendo o seguinte. Se se tratar de intempestividade até no projeto, a gente dizia aí que não temos como, obviamente, vencer esse ódio. o tratamento diferenciado, ou seja, recorrentes em idêntica situação, serão tratados de forma desigual. Então, se tratar de uma matéria que não esteja ainda submetida ao Supremo, há exigência do capítulo próprio, mas se se trata de uma matéria já submetida, vamos afastar essa formalidade essencial do recurso extraordinário? Isso é que me preocupa com a exigência constitucional. Sr. Presidente, pelo nome, o que o ministro concorda nesse é um problema. Nós temos que exigir a demonstração da repercussão geral, ainda que haja uma presunção legal de que a repercussão geral, toda vez que o acordo pretende fazer valer a sua presença. Eu queria rejeitar a caixão de ordem nessa linha, mas eu estou aqui com o relatório da excelência, e aqui eu preciso dizer assim, o item terceiro, e na sequência, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais devolviu os autos ao Supremo do Novo Real. Ao fazê-lo e firmou com a repercussão geral, não reúneia condições de admissibilidade, pelo que não faria sentido que o processo permanecesse sobre o Estado com base no artigo 1543. Então, o que o Tribunal diz? Se você me permite, se o Tribunal vier a decidir de forma harmônica com os interesses desse recurrente, será possível, nesse recurso defeituoso, chegar-se à modificação do acordo entre ele? Não, pai. É efetivamente. Não, pai. Daí é que eu, como eu estou com o relatório de vacilência, eu não estou discutindo em tese, estou discutindo a questão de ordem. A questão de ordem que me pareceu que o Tribunal citou é o seguinte, ele é obrigado o Tribunal atual a sobrestar recursos que veiculam teses representativas de recurso extraordinário com a repercussão geral. Se o recurso for inadmissível... Pois é. Eu entendo que não. Vai sobrestar um recurso inadmissível? Reclamam de que estão abarrotados de autos fisicamente, sem espaço físico, para que vejam o seguinte, como o ministro Macorélia acredita. São duas questões de ordem. São duas questões de ordem. Essa é a segunda questão de ordem. Bom, vai saber se nos processos sobre o Estado, por conta da retrocussão geral, se os tribunais locais podem reconhecer a inadmissibilidade do recurso por outro motivo? Isso. Isso. Como o recurso foi intempestível? Isso. No sentido de que... Não adianta nada. Isso, isso. Correto. Mas não é essa que ele tem. São duas questões. São duas questões. Essa aqui é a outra. Essa aqui é da preliminar. Essa aqui é da preliminar. A outra é que eu não chamei ainda. É de mil. Esse dia aqui, no sentido, caberá ao tribunal de... o tribunal agora fazer o juízo de retratação. E nós entendemos que isso é quando a matéria é de fundo. Exato. Essa é a nossa questão de ordem. Exato. Nós temos questão de ordem no plenário nesse sentido. O que acaba fazendo o juízo de retratação não é quando a disciplina é. Exatamente. Realmente. E aí, obviamente, estará, inclusive, prejudicado... A profissão geral não tem. Não, é indiferente. Exatamente. Aí é indiferente. Essa é a questão da intempestividade. Essa é só a questão da falta da preliminar de repercussão geral quando o tribunal já tenha reconhecido a repercussão. Não vamos votar, presidente. Só para ganhar tempo. Vamos votar. Como... Como... Como resolve a questão de ordem, ministra? Vamos a ver. Não é necessária a preliminar, presidente, como vossa senhora está propondo. Vossa senhora dá pela exigência da demonstração em capítulo apartado da questão constitucional em caráter preliminar a demonstração. Como vota o ministro Luiz Toffoli? Ou o ministro... Perdão, o ministro Luiz Toffoli. O ministro Luiz Toffoli. Se a questão é essa, eu estou de acordo em formular a preliminar. Como vota o ministro Luiz Toffoli? Acompanhe a solução que eu aposto por vossa excelência. Muito bem. Como vota o ministro Luiz Toffoli, senhor presidente, tendo necessária... De novo antecipei, como vota o ministro Carlinhos. Eu sigo órgãos. Eu sigo órgãos. E que não é da minha natureza acelerada. Como vota o ministro Carlinhos. Não, mas pode completar o que... Não, por favor. Como vota o ministro Carlinhos. Pela ordem, vivosamente. Não, eu acompanho vossa excelência quanto a essa questão especificamente. Só para eliminar. Que eu me invoço a Lula Zandowski, ministro César Peluso também, ministro Gilmar Manda. Se não causar assim, como eu vou pedir o que eu vou dizer, porque acho que nós temos questão de ordem sobre isso. Inclusive, a questão da interpretividade não é essa. Mas essa outra questão sobre a repercussão geral, me parece que briga com aquilo que a gente, pelo menos, sustentou precisamente em questões de ordem. O que é a compatibilização entre o subestamento e a decisão aqui e as decisões tomadas nos processos que ficam subestados nas instâncias ordinárias. Muito bem. A altura pedido até é muito bom, mas é só uma ponderação. A preocupação de vossa excelência vale para outras situações. Suponhemos, por exemplo, um caso em que a questão de repercussão geral ainda não tenha sido reconhecida, mas esteja na mão do relator e vários recursos sobre a mesma matéria, sem a preliminar, não são conhecidos. De repente, não reconhecemos a repercussão geral no caso e esses outros recursos que não foram admitidos estão tendo um tratamento crítico, tanto quanto terá aqui a falta da preliminar, aquele que é deixado de sustentar. Isso é um argumento interessante. Sander, até para isso posso levar para... Eu trago já na próxima sessão, se der, mas a mim me preocupa essa hipótese de já termos o reconhecimento da repercussão geral e até a decisão de mérito e, portanto, estamos na fase de aplicar. Não, mas nesse caso, por isso essa decisão foi a que sustentou a questão de ânimo. Nesse caso, foi reconhecida a repercussão geral, mas ainda não vamos julgar muito bem. Não vamos julgar muito bem. O que acontece? Os processos ficarão sobrestados e, decidido em um ou outro sentido, compatível ou não, o recurso extraordinário será mandado ou será julgado ou prejudicado. Não é isso? E aí, essa que é a questão. E aí não seria o caso de dispensar? Essa é a minha pergunta, pelo menos. De dispensar no requisito da... É. Como nós não estamos dispensando, vai ser essa pedido também. Se puder trazer... Eu vou tentar trazer para a próxima. É uma questão que eu acho que importa para essa massa de processos. Perfeito. Então, após o voto do relator, resolvendo a questão de ordem no sentido da negativa de seguimento aos recursos destituídos da preliminar devidamente fundamentada da questão constitucional e da relevância, no que foi acompanhado pelos ministros Rosa Weber, Luiz Fux, Dias Toffoli, Carmen Lúcia, Ricardo Lewandowski, ministro Paluso, Pido Vista e ministro Gilmar Mendes. Obrigado. 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 Obrigado.